Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Farra até reviste, contando as notas e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Vale, vale Chega por nós, roll, 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 roll Satisfação, nesse é só pra chegar acertando E aí Marinho, e a rima chega incendeia Não adianta falar de Marinho ou Mar Porque quem ganha aqui é a baleia Coisa que cê não faz, a rima incendeia Quem ganha é a baleia, na batalha é a baleia E essa baleia por aqui não vai ganhar Sou tubarão que apresento o rei do mar E agora eu te falo que eu não vou colocar no óleo Nessa baleia eu só tô usando o óleo Você é baleia, tubarão, deixa pra depois Você é só um otário que paga de peixe põe Pra mim você é otário não mano Eu vou te matando, eu não sou mais pesado Que eu venho estressalhando Ele quer ser a baleia, é o meu cuzão O avás é minha arpa, e o microfone é meu apão Você vai entender, quando a gente cria Esse cara é fraco, é águia igual a pia Ele falou que é rei do mar, na rima ela libera Só que cê se fudeu porque hoje cê cai em terra Irmão, só que cê sabe que cê é ruim Talvez venha te maltratar e causar o seu fio Eu sou filho do céu, e eu chego em porto solto Quando eu for cima do bolo eu roubo a cena do esforço Não, se não tem fome de assalto Não sou rei do mar, hoje eu vim pra ser o rei do bolo Não consegue, então agora vai sem dom Não rouba a cena que hoje cê é Ayrton E eu chego aqui antes de sequelo Porque minha rima né Felipe é massa Chega atrasado, Rubim Barrichello Eu acho que ele se equivocou Por isso que seu trio aqui não ganhou Ayrton Senna nunca roubou Chegou a trabalhar e no final conquistou Só que cê tá ligado, cê é turva Não vem falar de Ayrton Senna que eu sou o S na curva Cê quer falar de Ayrton Senna não presta Eu conto meu eco, batalha da aldeia não tem medo de despresta Eu sou Rubim, mano, e é vagabundo Eu sou Rubim Barrichello, então te ganhei o segundo Ayrton Senna querendo eu vou dizer A curva de nível que nunca vai crescer você Ei, você falou que rouba a cena é sem viagem Só que cê se fudeu porque minha vida é um curta-metragem Irmão, sem maldade eu vou dizer A cena não é você, irmão, a cena que é o Cauê MC de curto prazo, já tá ganhado Eu uso o Fórmula 1, só puxinha, terminado E aí, felizmente pra seleção fechada Cáu 17 final da última e facinho de Vagela Barulho pro Mota, Cáu, MC Marinho, Drizzi, PTK 1 a 0, Marinho, Drizzi, PTK Recomeça os dias Licença pra chegar São Paulo Ya, 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 ya E cê vai apanhar, mas porque eu eu te mato Tenho demais, mano, agora pra chegar Então essas brechas comigo aqui não vai colar E eu te mato agora eu tô ligeiro Porque eu preciso de 3 segundos pra me tornar o primeiro Aham, mano, aqui eu brinco Não vai colar, não vai colar Não vai colar, não vai colar Aê, 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 aê De 3 segundos com sua vida eu brinco Nem se isso fosse bate-volta da babão Era 45, aê, mano, essa é minha batida 45 segundos, Tony Hawk ganhou a vida Aham, aham, aham Esse cara quer se achar Eu não pego atalho Era pra ter um crime você é só um quebra galho Mas eu vou te explicar O quebra galho não veio lá e chamaram o PTK E chamaram o PTK Você não entende o cara aí Você é um quebra galho e você é ninguém É que é esse que era coisa E foi irmão abaixa sua bola E vou te pôr no seu lugar Cê viu como você é fraco irmão Energia tão negativa que o Mike desligou na sua mão Cê quer falar não paga o lustro lift Pode chamar o Tony Hawk Que quer dizer é Bob Porniclitch Bob Porniclitch, nós aqui não tem a molha O quebra galho acabou de derrubar toda a Amazônia E é sem cerimônia Eu fico pode pá Veio que o quebra galho vai sair é pra ganhar Devem ser três apoiador da ditadura Desmata a Amazônia, seu rap tá desmatado de cultura E não consegue ver Agora eu mando um bom, deixo pra depois Cultura pra eles é só o canal nós Vim pra resolver Cava no banco É tipo um dobra sós e hoje eu sou o melhor em campo Entendendo essa opção A moto é uma noite quebra e força do seu coração Vá, 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 vá Viram a Douglas Costa eu não entende É só o caminho eu vou ganhar e sorriso é pra diga Enquanto o Firmino Oi cê não tem do proclavar e você não é o Neymar Mas hoje no palco cê cai Só que cê tá ligado cê não tá de tênis Cê quer falar que cê é o Douglas Costa Mas hoje não vai chegar na Sene Cê tá ligado, cê não vai passar, caralho O nível dele é Neymar, só cai, cai Vamos pra essa batalha! Barulho para a crise, maria e IPTK! Relícia, Cauê e Mota! Crise, maria e IPTK, próxima fase!